Então, né? Voltamos aqui à parte... Mas que grosseirão, afinal, quem diabos é você? Eu? Eu sou o verdadeiro, príncipe! Moleque, ainda vou-se escutar a minha conversa particular. Particular? Qualquer pessoa num raio de 10 milhas poderia ouvi-la. Fuck yeah. Se vai continuar rude desse jeito, então irei embora. Adeus, idiotas! Ei, Valentina fugiu! Acho que vou fazer o mesmo. E o Dudu se vai também. Eu acho que nos passaram a perna. Então, é melhor nos apressarmos. Vamos, vamos pegá-los! Agora eu vou trocar a equipe. Tirar o XP fácil, dar um sapato zoom. Na verdade é bom ele ter um antídoto. E... Oh, hein, por que você tá colocando mellow na parte pra ficar mais épico a batalha? Épica, aliás. É inúvelândia, é. Nossa, que bonitinho, inúvelândia. Aliás, enquanto não chegamos lá... É XP fácil. Eu tô demorando muito. Caralho. Aêêê, o Mario pula. Foda. Aêê, 20 de GXP. Aêê, Melo atingiu nível 17, cara. Já atingiu nível 16. Não, não é da HP, é da Pau. Aêê, 20 de GXP. Aliás, acho que eu nem vou cortar mais essas batalhas. Porque eu quero deixar o chefe pro próximo episódio. Feio, não desabilite a layer, cara. Esse é o grande problema de jogar no teclado. O monstro está atordoado. Mata esse daqui. Finish! Perigo, o monstro confuso. Ele se mata. É mó legal isso. O monstro está atordoado. A última porrada nele. Aêê, grande última porrada nele. Aêê, vamos aqui. êêêê. Tu, 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 tu... Nossa. Tu, 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 tu... Ih! Hahaha! Tá, eu vou cortar as batalhas pra poder caber o chefe. Ih! Essa é a segunda tomada que eu estou fazendo aqui. Melhor é me curar, né? Ah! Tá resolvido. Agora vamos nessa. Oh, majestade. Ai, Valentino, o rei está apresentando melhoras. Eu sou esposa, antiga rainha. E o príncipe Melo, onde ele está agora? Sabe o que eu acho? Você anda aqui, é verdade aqui. Você anda aqui, é verdade aqui. Sabe o que eu acho? Calem a boca, todos vocês. Tenho coisas melhores a fazer do que ouvir as suas opiniões idiotas. E vejam, quando eu desperdiçava meu tempo, eu vim essa tacarela infinita. Mario conseguiu me achar. Dodô, Dodô. Oh, aquele pássaro vivo com cãibra no cérebro. Dodô, está me ouvindo, veja aqui. Preciso de ajuda para descrever Mario. Então mexa se veja aqui. Fight. Dodô, Dodô. Veja aqui. Não fica aí parado, ajude-me. Por que eu coloquei o Melo na parte? Porque agora é a batalha muito foda. Tipo, o Melo provando que ele pode ser fodão. Ai. 78. Multi-bicadas. Cê... Taa... Lol. Multi-bicadas. Multi-bicadas dói. A porra. Se fosse só porrada normal, tipo, era muito mais fácil. Mas ele dá água de picada, velho. Man! Tá, agora foi porrada normal. Nevasca. Giro de... É fácil fazer isso com o teclado, né? 83. Ah! Asas da mudez. Tá. Mas eu ainda tenho itens. Idiota. Multi-bicadas. Então, eu quis deixar mais difícil essa batalha. Ai. Tá, já posso voltar a me curar e... Eu dei multi-bicadas, cara. Porque não dá pra defender multi-bicadas, praticamente. Asas da mudez. Devia ter dado o antemedo dele. 78. Asas da mudez. Fail. Ha, ha, ha. Ele se cansou. Vamos pra porradaria agora. Cristal. 36. Só 36? Vai tomar porrada agora, vadia. Eu não quero ter que fazer esse episódio em duas partes. Vocês sabem que eu sou contra fazer episódios em duas partes. Então vai tomar muita porrada agora. Pronto. Agora eu posso usar o framescape for the win. Nevasca. Doutor, como pode perder tão rápido? Bem, vamos lá. Venha pra cá. Chega o Mellow. Todo zoado. Eu ainda tenho um suco da cuda. Que é isso que é bizarro. Ganhou um brinde. Foda, ganhou um brinde. Chuva de HP no Geno. Chuva de HP no Geno. Pinóquio. Asas da mudez. Uuuuh. Continuar com as mega-luvadas ali, velho. Vai ser o que vira. Essa batalha vai ser de itens. Para mim. O engraçado que você bate nela, tipo, o peito dela mexe muito assim. Pá de desabilitar as minhas layers. Desgraça. Rajado Geno. Escreve isso é um placa legal. 91 e 91. Tipo, cara. Azugador. Tá. O Mellow vai ganhar o Melão. Obrigado. E o Mellow vai usar a chuva de HP. Viva a chuva de HP. Cura. Agora não é cura, cura, cura. Curei. Não, é só cura. Quer dizer. Não é cura, curei. É só cura. Cura. Eu não sei como é que vocês conseguem gostar disso. Beleza. E ele está mudo. Então, o peito dela mexe quando você acerta ela, cara. Eu não acredito. O show acabou, pessoal. Dodo, vamos dar fora daqui. Bem, pessoal. Até a próxima. Duzentas moedas. Caralho. Eles ficam lá. Tchau. E ninguém, tipo... Isso. Eles se foram. Rápido, vamos atrás dela. Ela está com a chave. Próximo episódio, pessoal. Vocês verão o desfecho disso. Até mais.